E o nosso grupo RIC preparou um vídeo muito legal, tá? Mostrando um pouquinho desses desafios diários pra levar até você informação de qualidade sempre. Vamos ver. De verdade, gente, é uma tarefa árdua. Eu sou repórter já há mais de 20 anos, né? Tô apresentando aqui, mas sigo sendo repórter. A gente não deixa de ser repórter nunca. E eu queria parabenizar todos os repórteres, em especial os repórteres que estão comigo diariamente aqui, tá? Cadê a fotinha da galera que faz o Balanço de Jornalismo da RIC? Nosso Rafael Machado, que tá sempre comigo no Balanço Geral. Parabéns, Rafa! Laís Cardoso, que tá curtindo Merecidas Férias. Parabéns, Laís. Feliz dia do repórter pra você. O nosso Pedro Marconi, que ficou mais velhinho no final de semana, né? Completou mais um aniversário. O Pedro também, baita de um repórter. Uma e dezenove. Gustavo Andrade, que você normalmente acompanha aqui nas reportagens do plantão policial, nas notícias da noite. O caçulinha da nossa equipe, né? Valeu, Gustavo! Parabéns! Aninha contato! Como a Ana cresceu e o quanto as pessoas gostam da Aninha todos os dias nas ruas. Ela que tá com a gente também no Balanço Geral. Hoje entrou cedinho pra mostrar essa história toda do busão. Uma e vinte! E a competentíssima Daniela Calçavara, que abre a programação jornalística da RIC todos os dias. Porque ela tá sempre a partir das seis e meia da manhã com o Guilherme Rivaroli no Paraná no ar. A nossa Daniela Calçavara também, que já tá há um tempão aqui na RIC. Prazer enorme ter a Dani entre a galera, entre o nosso time de repórteres. E tem a Bruninha do RIC mais. Tem a galera toda que trabalha aqui. Às vezes em outras funções que não de repórter de rua, mas que apura as informações. Não vou me arriscar aqui a esquecer de nenhum nome, não. Mas toda a galera da nossa produção, os cinegrafistas, nossos repórteres cinematográficos. Toda a galera que vai pras ruas, que fica aqui na redação, apurando informação. Pra que você tenha de verdade um jornalismo sério, ético e responsável. Show fake news! É esse o nosso principal objetivo aqui, tá? Uma e vinte!